Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira, foi aprovado o projeto de lei que pretende dar mais transparência às obras contratadas pelo governo do Estado. O projeto obriga a publicação de informações sobre os sócios majoritários de empresas que tenham vencido licitações, se respondem a processos judiciais ou se tem ou não débito com a Fazenda Estadual. A publicação deverá ocorrer no Diário Oficial do Estado. A regra também passa a valer para os nomeados em cargo comissionado no Executivo Estadual. O PL é de autoria do deputado Sargento Lima e teve parecer favorável do deputado Márcio Machado. Projeto importante, deputado Sargento Lima, que traz normativas no que tange às empresas que ganham a licitação para obras públicas. Algumas empresas não entregam as obras, os sócios não têm idoneidade. A partir desse momento, então, terá que apresentar a idoneidade dos sócios para que a gente possa ter, de fato, uma obra de qualidade, porque o povo de Santa Catarina exige obras que sejam concluídas. Além disso, uma proposta de emenda constitucional foi aprovada pelos deputados da CCJ e garante legitimidade ao Defensor Público-Geral do Estado para procuração direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal. A PEC é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira e segue para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Também recebeu o aval do colegiado, o projeto de lei que prevê assistência psicológica prioritária para crianças e adolescentes órfãs de vítimas da Covid-19. O PL é de autoria do deputado Jerry Comper e segue para a Comissão de Finanças e Tributação. O PL é de autoria do deputado Jerry Comper e segue para a Comissão de Finanças e Tributação.